Nossa língua nasceu em Portugal e descende de povos ancestrais. Hoje ela é falada por mais de 200 milhões de pessoas em todos os continentes do planeta. Entre os séculos XV e XVI, os portugueses se lançaram numa grande aventura marítima e ancoraram em diferentes terras, levando a sua cultura e a sua língua. E os portugueses chegaram ao Brasil. No Brasil, o português sofreu influências de línguas indígenas e africanas e também das línguas de imigrantes. Os encontros e desencontros entre essas culturas e falares criaram uma língua única, original, e que continua a se reinventar todos os dias pelas ruas e praças do país, nos seus ritmos e ritos, nos poemas e nas canções. Quem não vê bem uma palavra, não pode ver bem uma alma. Escrevi um conto sobre a morte de uma cachorra. Que troço difícil, como se vê. Não facilite com a palavra amor. Não a jogue no espaço, bolha de sabão. A favela é um mistério, ninguém sabe qual é a maior, porque sei lá, não sei, sei lá, não sei, não. Pensamos em português, sentimos em português, criamos em português. É essa língua que nos faz ser quem somos. É com ela que afirmamos e expressamos a nossa identidade. Nossa língua é o nosso melhor retrato. A nossa pátria mais profunda. No Brasil, a língua portuguesa atingiu um alto grau de mistura e invenção. Aqui vive a grande maioria dos seus falantes. Gente que ajuda a conduzir pelo planeta o destino desse nosso antigo e belo idioma eterno. Aqui vive a grande maioria dos seus falantes. Aqui vive a grande maioria dos seus falantes.